Sem nenhum bandido à vista. Será que o Miles e o Genki se enganaram? Oi, eu já tô na ponte. Mas nem sinal dos piratas de safári misteriosos. Ah, mano. A gente jurava que era aí. Foi mal por tomar seu tempo. Tudo bem. Vamos achar eles. Jogaram no... Ah, qual é? O tempo de força? Beleza. De onde so... Ah! Aracnídeo, qual é? Como é que seu chefe conseguiu essa tecnologia? Traçadores de verdade sabem se como falarem. Você podia só ter dito, eu não sei. Coisa da pista! Reposicionando! Ah! Eu não vou continuar preso aqui! Mas falando sério, De onde seu chefe levou o Lee e o Gargan? Os criminosos não estão muito longe. Estão aproveitando a realidade. Isso não foi sinistro, não. Tirem ele e cair! Vou dar uma olhada aqui. O que que é isso aqui? Talvez isso me leve a algumas respostas. Beleza, passarinho! Leva para o seu ninho. Vou sentir falta dessas perseguições na Emily May. A adrenalina, Atravessar a cidade como se fosse uma corrida de obstáculos. Isso é sempre legal. Mas vai ser ciência de verdade. Eu vou receber um salário. Caramba, eu consegui mesmo. Eu tenho uma carreira estável. Tá legal, chega, Parker. Você pode ficar sonhando com uma grana da ciência depois. É hora de perseguir. Eita! É um canhão elétrico. Funciona mesmo! Espero que você tenha seguro. Pro alto e não vai avante! Não, 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 não. Não, 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 não. É um lugar de campo e fosse. Será que eu posso ver como funciona? Vou entender isso como não. Duas camuflagens já foram. Acho que o meu traje identifica a frequência visual deles. Eu não tô vendo seu chefe. Onde ele se escondeu? Eu quero conversar com ele sobre as escolhas de vida dele. Você não é digno da atenção dele. Mas o Scorpion é? Vamos, então. Procure mais informações. Outro robô? Talvez dê pra testar uma coisa. Tá bom. Deixa eu ver. Foi mal, passarinho. Se é estranho pra você, imagina pra mim. Deve ter um... Isso aí. Ah, é a sua casa? Vai, passarinho. Larga! Anda! Eu não quero passear esse passeio, não. Vou mandar essa localização pra MJ. Talvez ela consiga ver os registros do prédio. Pra onde a gente vai agora? Ai, MJ. Você recebeu os dados de localização que eu enviei? Sim. É de um antigo mercado. O dono faleceu ano passado e o prédio foi vendido algumas semanas de... Pera. Esse comprador... E alguma empresa de fachada que tenha adquirido propriedades por toda a cidade. Quardeirões inteiros. Eu tentei fazer uma matéria sobre ela mês passado, mas não deu. As pessoas com quem eu falava acabavam... Vão fazer algo de útil. Sairemos em breve. Quem são essas pessoas? Eu vou descobrir. Boa sorte. Eu tenho que eliminar esses dois bem quietinho. E os outros caçadores? Os redutos estão todos prontos e a comunicação foi interligada. Atacar inimigos com ícones de perigo e alertar a outros próximos. Isso eu já sei. Atrai inimigos lançando teia em superfícies objetos próximos para causar uma distração. Que rápido. Descobri alguma coisa? Duas coisas. Esse grupo armado se autodenomina caçadores. E eles têm vários sotaques. Mercenários internacionais? É o que eu tô achando. Isso pode virar um artigo de primeira página pra você. Já tô até escrevendo. Valeu. Ah, e falando em trabalho, eu aceitei a proposta do Harry. Que demais! Vamos comemorar depois que se acabar o seu trabalho atual. Claro. Até mais. A conexão tá boa. Os geradores estão ligados. A base tá pronta. Descansa. Eles têm... vários equipamentos. Parece que estão se preparando pra guerra. Dois redutos pararam de responder. E o Spider fez isto por aí. Regularem os geradores. Search to Craven. O Craven. É o líder deles? Onde é que ele tirou o produtor? No Alasdra. Eu procurava caçadores no parque, mas quando encontrava, eu... Eu era mais rigoroso do que os meus chefes queriam. Que barulho foi esse? Depois do sexto incidente, eles me deram uma... Licença. Aí eu taquei fogo no pé deles. Boa. Aí eu fui pra casa, esperei virem atrás de mim. Mas foi o Craven que apareceu. Me perguntou se eu queria caçar de verdade. Agora eu tô aqui. Oh, que barulho foi esse? Não, ele me viu. Quase me viu, cara, mano. Foram todos. Então, o que eles estavam fazendo? Olá. O vídeo de segurança do Reduton de Otava. Parece que eles têm outros. Pela cidade inteira. Eu vou mandar pro Genki. Ele vai ajudar a localizar o resto. O que o Craven tá caçando? E por quê? Sim, tá carregado. E você, tá com fome? Com os sonhos. Ah, pra mim? Não precisava. Resistente e flexível. Segura L2 e mira depois. Pressione o Triângulo para usar a linha de T. Que louco! Eu vou fazer uma visita para a pessoa encarregada. Mas de resto... Peraí. Esses caras têm mais equipamentos do que muitos exércitos. Esse tal de clima deve ser rico. Ou ter contatos. Ou os dois. A linha de T é legal, hein? Não vai. Mas vamos... Eu vi ele ajudar um caçador fase de bote. O que ele leva do e uso. O cara não se limita... ... a medicina moderno. Isso explica muito coisa. Como assim? Nem quem tem uma porta da filha. Não é normal. Por causa do foco dele, só a caçada importa. Se você se focasse mais em você pelos outros, talvez ficasse forte igual a Loi. Talvez. Como é que isso aconteceu? Aqui! Opa! Beleza? Estrexada! Jogaço! Platinei Malis recentemente. Eu também, mano, platinei o Miles Morales. Eu platinei faz umas duas semanas pra jogar esse daqui. Eu platinei o primeiro e o Miles depois. Você pretende jogar esse aqui, mano? Já comprou ele? Seja bem-vindo aí, cara, no canal. Tô tentando matar esses caras aqui furtivamente. Eu gosto de matar furtivo. Matar não, né? Só... Porque o Spider não mata, ele só... Neutraliza. Eu acho que eu vou pra porrada logo. Eita, o que que é isso? Venena de novo? Beleza. Pra onde agora? Olha, ele é veneno, ó. Não dá pra... Desativar, não. Eu acho que esse é o único caminho. Um lugar de pesquisa? Essa é a Tiária Petarri. Uma das flores mais raras do mundo. O extrato dela tem propriedades medicinais excelentes. Eu tentei achar ela um tempo atrás pra anular o veneno do Scorpion. Mas... Não tinha dinheiro pro voo pra... Ai, até... Parece que o Kraven tinha. Alucinógenos. Acho que a pior parte do veneno é do Scorpion. Se o Kraven tiver isso no arsenal dele... A tia May estava tão orgulhosa do trabalho dela no festa. O Lee foi a ladeira abaixo. E a May está ali, ó. Que o Kraven tenha corrompido tudo em que já tocou. O Kraven tá estudando o sangue do Lee. Ele deve tá tentando descobrir de onde vem os poderes dele. Ou como roubar eles. Uma máscara dos demônios internos. A supergang do Lee. Tomara que o Kraven não queira fazer o mesmo com os caçadores dele. Já investiguei ali. Acho que só falta investigar ali, ó. Caraca, a armadura ali é topzera, hein. É quase uma réplica exata. Devia tá tentando encontrar pontos fracos. Sempre é bom ter cuidado perto do Scorpion. Espera um pouco. Mas olha só isso. Oi, MJ. Eu tenho outro nome pra você. Kraven. Parece que ele é o chefe desses caras. E tá aqui pra caçar alguma coisa. Kraven, um caçador. O que ele tá caçando? Seja o que for, com certeza tem a ver com o Scorpion e o Lee. Você pode investigar esse tal de Kraven e passar as informações pro Miles? Pode deixar. Toma cuidado. Ouvi falar que o Scorpion não te impressionou. Caraca, ó. Essa área aqui. Grandona, né? Não, não era pra ir que eu queria. O cara destruiu esse pássaro aqui, ó. Eita, me ouviu. Lascou! Agora é porrada! Lascou! 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 O que é isso? Aquele veneno lá O que é isso? Não tem de flash em mim Eita porra, morri mano A bomba explode e pega em mim mesmo desviando Isso aqui hein? Cê tá doido meu cara Levei um pau ali dos caras mano Os caras com míssel em mim Eita matar aquele pássaro de novo sem ele me ver Não dá mano, ele me ver Acira! Não dá parceiro! O que é isso? 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 Quem está chegando e vocês surfando na internet? Mãe... Ninguém mais fala surfando na internet! Você pode se arrumar, por favor? Tá bom, tá bom... Tá bom, você está com seu batom Chit... Deve gostar muito dele, não é? Miles? Meus... Desculpa. Na próxima eu prometo que... Miles? Eu te amo! Vamos lá. Vamos lá.